O mundo pode ser bem melhor, a gente pode fazer o bem E não precisa muito pra ajudar alguém O mundo pode ser bem melhor, a gente pode fazer o bem E não precisa muito pra ajudar alguém E fazer o bem E fazer o bem E fazer o bem E fazer o bem